Foram mais de 200 peças publicitárias inscritas em 15 categorias da terceira edição do prêmio APP da Associação dos Profissionais de Propaganda de Sorocaba Para os jurados foi difícil escolher os melhores trabalhos Trabalhos muito focados em resultado, não simplesmente trabalhos engraçadinhos ou com uma criatividade que não fosse bem estruturada ou bem fundamentada e tendo em vista o resultado que a campanha pudesse trazer Entre as categorias, produções para televisão O diretor da agência ganhadora disse que a TV, mesmo na era da internet ainda é um dos principais veículos de comunicação com o público É a maneira como a gente consegue mais alcançar o consumidor e a gente precisa fazer isso em 30 segundos Diferente da internet, que às vezes você pode fazer um filme de 1, 2, 3 minutos Aqui são 30 segundos para passar uma mensagem Também foram escolhidos trabalhos universitários Uma oportunidade tanto para o Anderson, que apresentou o trabalho de conclusão de curso dele É uma honra, é uma emoção, é um sinal de conquista em relação à universidade Eu fico feliz em participar de um evento de grandiosidade como esse que está sendo realizado aqui A cada edição do evento, o prêmio da principal categoria leva o nome de algum ícone da comunicação sorocabana Neste ano, o escolhido foi Salomão Pavlovski Empresário e criador das rádios Vanguarda AM e FM e da TV Sorocaba SBT A primeira emissora de televisão da região A história da comunicação de Sorocaba se confunde com a história de Salomão Os grandes furos de reportagens que o nosso furão tinha, né? Ele estava lá e a importância, a credibilidade que ele tinha, não só para Sorocaba Mas Salomão é um ícone do mercado nacional Antes da premiação, o vídeo contando a trajetória de Salomão foi apresentado para o público Uma homenagem ao pioneiro da comunicação regional Os cinco melhores trabalhos inscritos em cada categoria participaram da principal disputa A agência premiada foi a que teve o maior número de trabalhos selecionados Tânia Pavlovski, filha de Salomão e diretora da TV Sorocaba SBT Entregou pessoalmente o prêmio Tudo o que ele fez foi em prol da nossa comunicação, da comunicação da região Crescimento da cidade A gente está fazendo agora 30 anos de Sorocaba Então é mais uma homenagem E a partir do ano que vem a gente vai começar mais comemorações Tchau Música 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 Tchau, tchau.